Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Monteiro, perfeito de voação, ajude as famílias em sua missão A minha missão é gerar nova vida, viver o perdão e amar sem medida Partilhar a vida e repartir o pão, um par de alianças num só coração Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Monteiro, perfeito de voação, ajude as famílias em sua missão Do ventre materno por amor nasci, nos braços bateros antei e cresci Um beijo e abraços e um aberto de mão, revivo a origem da minha missão Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Monteiro, perfeito de voação, ajude as famílias em sua missão Família é festa, comunhão e amor, imagem humana de Deus criador Recriando a vida e vivendo a paixão, unida pra sempre na mesma missão Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Monteiro, perfeito de voação, ajude as famílias em sua missão A minha missão é gerar nova vida, viver o perdão e amar sem medida Partilhar a vida e repartir o pão, um par de alianças num só coração Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Monteiro, perfeito de voação, ajude as famílias em sua missão Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José Monteiro, perfeito de voação, ajude as famílias em sua missão